Nossa galera, já entramos aqui, começou, olha o firme aqui, olha só rapaz, salão do automóvel de Genebra, olha só as máquinas, que coisa louca, olha só, olha, magnífico, hein? Que espetacular, que caraca, velho, olha só, a roda disso aqui, Michelin, rapaz, brincadeira, hein, olha, aqui tem chaveirinhas, coisa pra comprar, ó, muito lindo, hein? Bora lá, esse carro é o mesmo que ganhou essa corrida aqui, ó, é esse carro ali, ó, olha ele aqui, ó, olha ele aqui, ó, lindo, né? Espetacular Imagina a potência disso, eu não sei nem onde que é a frente, nem onde é que é a traseira, isso tem, show de bola, hein? Um avião, vamos ver o outro aqui, ó, olha só, que máquina, que pintura, rapaz, olha, Clássico, coisa mais espetacular, mano, olha só, a largura disso, rapaz, loucura, hein? Olha isso aqui, ó, que coisa mais linda, rapaz, máquina, hein? Tá virando aí Olha o detalhe das rodas ali Olha a porta do jeito que abre lá Magnifico Eu não vou nem falar os nomes aqui dos carros Porque é muita coisa Olha o sistema de lanterna dele Muito lindo Show de bola, hein? Olha por dentro Quatro galhos ainda, hein? Olha isso aqui, ó Lindão, hein? Gente, eu vou ter que dar uma acelerada aí Porque senão eu não consigo filmar tudo pra vocês não, hein? Eu vou lá nos carros onde dá pra entrar Beleza? Olha o Camaro aqui, ó Bonitão, hein? Super lindo Muito largo a frente dele Enorme, hein? Olha o Camaro cinza aqui, ó Esse aqui dá pra você entrar dentro dele Olha só Olha só Olha só Olha só Chama atenção, hein? Pintura dele, né? Cara, parece um... Muito lindo, hein? Olha aqui, ó Nossa, espaçoso pra caramba 270 Marcando o painel Baixinho Isso deve voar, rapaz Banco de couro Gente, eu tenho que ir Tem esquema no espelho ali Muito lindo Tudo comando, volante Olha ali que lindo Esse acho que não dá de entrar não Porque tá Tá fechado Muito bonito A traseira dele Tem um outro Show de bola Vai entrar dali Olha isso aqui Que lindo Conversível Conversível Pior p*** Pior p*** Marca Comidíssimo Boa legal Boa luta Bonito, hein? Show de bola, hein? Vai esse outro aqui, ó. Show de bola, hein? Vou entrar lá dentro dele pra ver. Aí sim, hein? Olha só. Molecada, fica tudo doido, hein? Eu também. Nossa, olha. Olha, chique, hein? Noi, dona, doutor. Bonitão, hein? Ó. Muito legal. Vamos sair da vez pra outra. Olha que lindo. Olha os farol, a moto. Olha esse. Corvette. Muito lindo, hein? Olha só. Hum, magnifique. Olha só. Olha só Olha só Lindo, né? Máquina Ele tá querido, né? Estou ali na frente Outro Corvette Agora vamos lá para as Lamborghini Muito legal Quase caí ali no degrau, rapaz Olha só Um chaxi Interessante, né? Olha Como que é? Outro aqui, ó Tem um simulador Vamos ver aqui a estrela Olha só Lindo, que lindo, lindo, lindo Olha só Esse carro, hein? Olha a traseira Tamanho do motor, hein? Que loucura Olha só Olha essa aqui Linda, hein? Olha só Olha só É a aerotinâmica É mais lindo.